Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro desafio Planinalta aqui nesse canal, que é um novo programa que foi liberado aí pelos apoiadores do diário Planinalta. Eu tenho um grande prazer de receber aqui tio Vini do Cabrito Bontês, um grande amigo. Como é que você tá, tio? Pô, tô na maravilha. Fala o frio que tá, né? Agora, meus tempos aqui, eu tô todo capotado, né? Tu já tá acostumado, tu mora no interior, no interior já faz um pouquinho mais frio, né? Do que normalmente na cidade, né? Aqui é uma cidade bem fria, né? Ela fica no sul do estado de São Paulo e tem um relevo meio duas montanhas e um vale que passa um vento do caramba. Então, a sensação térmica aqui é meio merda, né? E agora o que o Filipe tá fazendo? Ontem, quando a gente terminou a live, era perto de uma hora da manhã, assim, tava marcando dois graus aqui. Meu Deus, dois graus. Aqui tá dez graus, eu já tô sofrendo demais, né? Porque, pô, um carioca de Duque de Cajês, forjado no calor do inferno do Rio de Janeiro, num frio desse, tá difícil. Mas vamos nessa, né? O tio Vini, ele é o nosso primeiro convidado, né? Esse aqui é o primeiro desafio Planinalta. O que consiste o desafio Planinalta? Eu, basicamente, vou convidar um produtor, uma produtora de conteúdo, né? Um amigo, uma amiga, colega aí de trabalho, pra gente fazer um desafio aqui de Magic, obviamente, né? E durante esse desafio, eu vou sortear temas que a comunidade do Diário Planinalta mandou pra discutir com essa pessoa, tá? Então, assim, tem temas variados e aleatórios aqui, temas polêmicos, outros mais divertidos, que o pessoal mandou, que a gente vai sortear e conversar com o tio Vini durante a nossa gameplay. Lembrando, tá, galera, que esse vídeo aqui, ele só tá sendo possível, né? Essa ideia de vídeo, ela tá sendo realizada por conta do apoio do pessoal lá no apoia.se barra Diário Planinalta, tá? A gente tá com várias metas novas aí no canal pra trazer conteúdos legais pra vocês. Essas metas estão sendo desbloqueadas ao longo da quantidade, né, de valor que a gente consegue arrecadar por mês lá. Fora também as recompensas que a gente tem pros membros. Então, cada valor que você apoia o canal, você tem uma recompensa diferenciada. É importante, né, tio Vini, a galera entender como que essa... Não é uma coisa nova, a gente já tem isso há um tempo, mas ultimamente, por conta de algumas questões aí, principalmente por causa das lives, né, na Twitch, esses programas de apoio, de apadrinhamento, se tornaram mais importantes pra gente que produz conteúdo, né? O que acontece é basicamente o seguinte, se você for pegar a... Eu fiz essa conta esses dias junto com o pessoal, o pessoal entender? Era assim, algo que a gente, que é parceiro, recebia R$7,00 de sub, caiu para tipo R$2,20, né? Então, tipo, caiu por um terço. Não que a Twitch era a primeira renda da maioria dos produtores de conteúdo, né? A gente tem essa ciência de que você tem que diversificar um patrocínio, uma... Só que aquilo, né, você perder dois terços de receita, não foi de um dia pra noite, mas é algo que fez a gente ter que repensar em conta de investimento de canal, tal, assim... E isso compromete o material, né? Então, a partir do momento que o pessoal... É o que eu aconselho sempre, pô, se você tinha um sub que você dava na Twitch, para de dar dinheiro pro Jeff mesmo e troca pelo apoio. Se pra você meio que vai dar na mesma, né, pra gente fazer uma diferença enorme, né? Sim. Então, olha se esse produtor de conteúdo que você gosta, se você dá sub, se você acompanha, olha se ele tem um projeto de financiamento coletivo, porque muitas vezes você vai ter uma recompensa melhor do que você tem com o sub e vai estar ajudando muito mais o produtor de conteúdo, né? É isso. Então, é isso, rapaziada. O link pro Apoia-se do Diário Plano na Alta tá na descrição se você quiser não só ajudar o canal, né, a gente trazer mais conteúdo pra você, investir mais no canal, mas também receber algumas recompensas bem legais. E se você puder também tiver essa condição, apoie outros produtores de conteúdo também, apoie mais de um produtor de conteúdo, o Tio Vini tá com o programa do Apoia-se dele também, trazendo muitas recompensas legais, né? Então, não deixem de apoiar, rapaziada. O teu é Apoia-se também, né, Tio Vini? Isso, Apoia-se também. Apoia.se, acho uma instância. É, Apoia.se. É barra cabrito montente? Exatamente. É isso. Então é isso, rapaziada. Sem mais delongas, essa foi a nossa apresentação aí. Vamos agora, Tio Vini, pro desafio. A gente primeiro vai ter que fazer o corte, obviamente, pra mandar o desafio na Arena, que nem sempre é uma coisa fácil de se fazer, né? Porque, ué, rapaziada, eu vou jogar uma Arena com o Tio Vini. Olha só que coisa louca. Que dia louco na vida de vocês. E aí, assim que a gente conseguir fazer o desafio, já vou sortear aqui um teminha aqui no potezinho pra começar a trocar ideia com o Tio Vini. Vamos lá, Tio? Bora lá, bora lá. Veja o que Deus quiser agora. Vai, Arena, por favor, funciona. E acho que vai, Tio Vini, acho que vai. Então, vamos começar aí, ó. Já vou sortear o primeiro tema, hein, Tio Vini. Aqui o gameplay é o de menos, né? Quem ganha não importa, ó. Primeiro tema aqui, vamos ver se é um tema polêmico ou não. Olha, esse não é um tema polêmico, eu acho que é um tema que você vai curtir bastante, ó. Rock antigo versus rock atual. Você, né, que é o cara mais old school aí, que inclusive teve o grande prazer de ir em um dos shows do Ramones original, não é isso? No último show deles feito... É que assim, a última turnê deles era o Adiós Amigos, né? Aham. Anunciado que ia ser o último, só que depois eles fizeram mais um show extra no Lollapalooza que teve como convidado. Aham. Mas o último show anunciado eu fui, foi lá na Argentina. No, no... Caraca, na Argentina. É, no estádio do... Não é o... Como é que é o nome do outro time lá? Penharol. Penharol. Caraca, que isso, cara. Das antigas mesmo. Agora, é... Beleza. O rock das antigas, acho que se a gente ficasse aqui pensando uma lista, daria pra pensar numa lista, porra, de dias e dias a gente ficar falando de rock das antigas, etc e tal. Mas tu acha que hoje em dia, essa galera da geração nova mesmo, sabe? De repente, assim, dos anos 2000 pra cá. Tu tem sentido que o rock tá dando uma caída, tá perdendo meio que um espaço na mídia também? Ou você acha que não? Acha que tem... Tem alguma banda de hoje em dia que você goste muito? Que você, sabe? Você curta muito aí, de repente, tá no seu patamar de tops, bandas aí que você curte de rock? Cara, assim, eu curto muito o Mainskin, muito. Os caras são extremamente talentosos e o mais legal que é o seguinte, as músicas que eles cantam em italiano, na língua original deles... O cara nem sabia que eles eram italianos, chato. Eles são italianos, eles são italianos. E é assim, sim, o rock com certeza perdeu espaço na mídia. E aí eu tenho um guitarrista, né? Um guitarrista do Kiss, que é, aliás, o baixista, né? Que é o Diniz Limons, e ele fala algo muito relevante com relação a isso, que é o seguinte, não é que o rock morreu, o rock ele é difícil de fazer atualmente. Porque, veja bem, você tem hoje acesso a várias facilidades, né? Você tem acesso a edição digital, você tem acesso a um monte de facilidades que facilitam para duplas ou para artista solo, sabe? Por isso que o pop tem samples, tem várias outras coisas. Então, juntar uma banda hoje e gerenciar um monte de ego é algo que é extremamente difícil. Ele falou que por isso que hoje é muito mais difícil você ver uma banda de rock. E aí ele associa isso com uma coisa que eu concordo muito, que é o seguinte, cara, o roqueiro boomer padrão, ele não ouve, ele nem procura ouvir mais bandas novas, ele não dá chance para a banda nova. Inclusive, isso foi um tema de live outro dia, que a galera estava assim, ah, porque o rock morreu, você concorda com isso? Eu falei assim, não, cara. O Mainskin, ele ganhou o Eurovision faz o quê? Um ano. Eles ganharam o Eurovision? É, o Mainskin ganhou o Eurovision. É um desses, um desses bagulho foda que tem na Europa. É, provavelmente, provavelmente deve ser o Eurovision. É, é um bagulho gigantesco, ele ganhou um lá. E aí assim, tipo, pô, cara, a galera, tem muita galera que é roqueiro que nunca ouviu falar dos caras, os caras são famosos pra caramba. E aí, quando você... Aí que vem um detalhezinho que tem aquele preconceito boomer. Quando você fala, pô, é essa banda aqui, o cara já ouviu, provavelmente, o Baggin, por exemplo. Ah, é banda de TikTok, que merda. Isso é verdade, eu não vou mentir, porque também já pensei isso. Mas aí é que tá, os caras têm muita música boa, eles são bons pra caramba, eles são bons pra caramba. Só que a galera do rock fica presa àqueles ídolos antigos, sabe? Assim, o próprio Robert Plant, esses tempos atrás, ele falou que ele não tem tesão de voltar com o Led Zeppelin, justamente o pessoal vai falar, pô, os caras vão fazer eu ficar cantando, sei lá, rock and roll, das músicas antigas, ao invés de tentar ver alguma coisa nova, sabe? Então, isso acaba desanimando até os caras, você imagina, com 70 anos, os caras pedindo música quando você tinha 20? Sim, sim, claro, claro, eu concordo, né? Mas eu fiquei impressionado, porque eu realmente não esperava o Marneskin, mas assim, aí é o que você falou, eu acho que é um pouco de falta de conhecimento também, né? Eu, por exemplo, conheço o Marneskin por causa da música Baggin, que inclusive nem é deles, né? Mas que realmente é um grande sucesso, é um grande sucesso, tipo, hoje em dia, e eu particularmente não conhecia essa buscante deles, né? Tipo, então, apesar de ser uma banda de TikTok, o pessoal fala aí, eu acho que, pô, é um pouco de preconceito também, cara, sendo muito sincero. É... Tirando o Marneskin aí, tem alguma outra coisa que você tenha acompanhado? que você... Tem, eu gosto, eu gosto, uma das cantoras que eu mais gosto, assim, que ela tá na ativa, voltou na pandemia agora com tudo, é a... é a... meu Deus do céu, é a... eu vou lembrar o nome dela. Jesus Cristo. Não gostei de ver essa mãe, não. Não, porra, é a Samantha Fish, eu vou lembrar o nome inicial dela, eu lembro só o sobrenome, a Samantha Fish. Samantha Fish, ela é uma... ela é uma guitarrista fodástica, das antigonas, assim, daqueles... e... e... cara, é... ela não é uma pessoa que faz um absurdo de sucesso, sabe assim? Sim, sim. É a galera, a galera da... do mainstream não conhece ela, né? E... pô, ela é sensacional e, cara, tá aí, entendeu? Esquecida pela mídia porque, né, meu, é... o pessoal não dá chance, sabe? E ela faz um tom tão melhor ou tão bom quanto os artistas das antigas que o pessoal tanto idolatra, assim, sabe? Sim, sim. Ela tem... tem duas meninas que eu gosto pra caramba também que é a... a Larkin Paul, né, é uma dupla de Luz Irmãs também, legal. A gente não pode esquecer do pessoal do Greta Van Fleet também, que tá aí. Nossa, é bem legal, bem legal. Aí o pessoal curte eles, que ela parece Led Zeppelin, né, tipo batatas, o pessoal solta dessa. Então é aquilo, sabe, é... material novo de Rock tá tendo, tão bom quanto os antigos, mas o próprio roqueiro, as pessoas viram e falam assim, ah, Rock tá morrendo, não é uma culpa do roqueiro. Por quê? É, mano, os caras não dão chance pra coisa nova. É, eu acho que eu concordo um pouquinho com isso, cara, eu tô aqui pensando o que eu vou fazer, porque tá bem ruim pra mim aqui. É, pô, tá chegando com esse neg aqui, tá me dando mó saudade, né, porque o jogador de Temur Energy no T2, tá ligado? Eu acho que eu vou ter que fazer uma jogada desesperada aqui, ah, mas é o que tem pra hoje. É, vou aproveitar, já vou sortear outro tema aqui então, hein. É, vamos lá, vamos ver, enquanto é ter esse cross na mesa, tipo, ai meu Deus, tem que ser rápido, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ai. Resolve. O cara ficou ruim, pô. Com nada, eu tô com 14 de vida, você tem 10 energias aí, cara. Ó, próximo tema, esse aqui foi mandado pelo pessoal lá do Apoia-se, né, o pessoal do Apoia-se lá mandou aqui, ó. Cara, formatos não sancionados, né, só pra galera entender, é, a, a Wizards, né, ela tem diversos tipos de formato pra gente jogar o Magic the Gathering. É, muitos deles são sancionados, que são os formatos que a gente joga em loja, né, e muitos outros, e alguns outros não são sancionados. O próprio Pauper, há pouco tempo atrás, né, tio, era um formato que não era sancionado, né, existia, né, torneios importantes, assim, por assim dizer, de Pauper, mais torneios da comunidade mesmo, e hoje em dia a gente vê que, é, é, que o Pauper se tornou um formato muito importante, né, tem, tem eventos paralelos em, em GPs, etc e tal, é, tem algum formato não sancionado que você goste, que, enfim, que você acha que a Wizards poderia sancionar, ou algum outro formato que, talvez não seja nem um formato, assim, tão, tão famoso, ou com tanta audiência, que você acha que a galera poderia, tipo, prestar um pouco mais atenção? Cara, eu, eu, gosto muito de formato fora da casinha, cara, por exemplo, Plane Chase, né, Plane Chase não é bem em formato, mas o modo que você encaixa, ele pode se encaixar em qualquer formato, normalmente a pessoa joga Commander, com Plane Chase, né, mas eu acho que, nessa linha aí, sabe, tipo, para transformar um pouquinho o Magic em jogo de tabuleiro, mesmo, Plane Chase, que é mais, Arcanemy, eu, eu, eu acho que a Wizards podia lançar mais, é, mais produtos voltados para isso, sabe, eu, eu, eu gosto da ideia de, de, de brincar com essas coisas menos competitivas, assim, sabe, sim, sim, e no mais, eu brinco bastante, né, com a galera, fala assim, porra, mano, você joga pré-modern, né, o bagunço pra caramba, não agrada o pré-modern em abraços, né, e, 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 tipo, mas assim, cara, eu acho que é aquilo, meu, você joga o que foi divertido pra você, sabe, sancionado ou não, tem que ficar se divertindo, né, é, né, às vezes a gente fica muito preso a isso, né, eu acho que a própria galera do Pauper, antes do formato ser sancionado também, né, tinha essa coisa muito vocal, de, de, de querer, é, falar, né, de, tipo assim, meio que forçar a Wizards, né, Jesus Cristo, eu acho que eu perdi, né, vai dar 35 de dano no croxa, meu Deus, ai, 678, é isso, é 12 certinhos não, tem até mais, né, tem nem ideia, quem faz conta, quem, caraca, tem 12, 12 certinho, cara, ai, mas é, pô, essa aqui eu sofri, hein, tio, porra, eu, talvez tenha feito algumas escolhas, não muito boas, mas, porra, sofri um pouquinho, é, nessa aqui, por conta de, na base de mana, deu, deu uma escaralhada, hein, é, eu, agora realmente, não, não vem da minha cabeça, nenhum formato, tão, tão, assim, é, querido, que eu acho que não tá ainda, no, 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 não tá ainda, não entrou ainda, nesse, nesse coisa, sabia, tô tentando pensar aqui, mas eu acho que não. É, então, eu, eu, eu sou nessa, tipo, ah, sancionar o formato, tal, eu não sei se tem algum formato que eu queira que sancionasse, sabe, porque, é, os formatos que não são sancionados hoje, eu acho que eles, estão de boas não sancionadas, porque a maioria é formato, sei lá, tipo, eu, eu, eu tive uma época, né, que a galera queria sancionar o pré-modern, eu falei, não, mano, para com isso. Pré-modern é foda. Para com isso, joga aí, mas sancionar é um bagulho meio louco, entendeu? E, por exemplo, assim, eu falava pra galera, é, tem pessoal que às vezes reclama do pauper ficando caro, ou do pauper ficando mais tryharder, sabe, tipo, e eu comentei justamente com a galera, eu falei assim, olha, muitas vezes, você sancionar o formato, você colocar essa luz em cima do formato, faz mais mal do que bem. Verdade. Sabe? Porque você não tá jogando? Não tem os campeonatos? Você acha que a Wizards vai fazer um Pro Tour de Pauper? Não. A Wizards não vai fazer um Pro Tour de Pauper. Não vai, exatamente. Não vai. Vai ter nem evento de GP Pauper, rapaziada. Não vai, né? É, não vai, entendeu? Então, tipo, Legacy é a mesma coisa, sabe assim? Vai chegar no matrata, porque não é do interesse da Wizards fomentar esses formatos. Ela vai ficar no T2 ali, Pioneer agora. O Modern é aquele limite ali que ela quer, porque entendeu? Tipo, tá, cara, você ainda passa, porque a gente gastou muito tempo em investimento em você, mas você pode ver que o Modern já tava assim, ó, a gente lança o coração de vez em quando pra você, que é um Commander disfarçado escrito Modern, tá? Mas deixa ele aqui de ladinho, né? Não precisa botar tanta luz nele. A gente vai lançar uma temporada de Modern? Vai, talvez vai, né? Então, assim, qual que foi o efeito prático de sancionar o Pauper? É essa a pergunta que eu faço, entendeu? Efeito prático. Sim, sim. Mais gente entrar no formato, e aí o formato ficar, é legal isso? É. Só que trouxe mais luz e mais gente, basicamente, jogando. Aí entra naquele todo papo de oferta e demanda, aumenta a preço de carta, fica uma coisa meio doidona, e, cara, não sei o quão é benéfico isso, sabe? Uhum. Não, concordo plenamente. É... Concordo plenamente, pra ser muito sincero. É... Vamos sortear mais um assunto, então, aqui. Tem alguns outros aqui, tem algumas coisas boas, hein? Vamos lá. É... Próximo assunto... Olha, esse é bom também. Esse também veio da comunidade, ó. Filmes que deveriam virar séries. Tu tem assistido muita série ultimamente, tio? Não sei nada, né? Eu não tô assistindo nada ultimamente, assim. Eu tô muito desinformado. Tipo, às vezes eu pego um filme da moto, sai alguma coisa da mara, viu? Eu tento correr lá, dar uma assistida, né, cara? Pegar ali, caído do caminhão, né? Pegar o... Vindo do perigo ali, né? Jesus Cristo! Vindo do perigo, né? Mas, assim, tipo, cinema, essas coisas, cara, eu não tô conseguindo tempo pra fazer isso, sabe? A última coisa que eu assisti agora na Netflix foi aquele anime do Pacific Rim, que, inclusive, é bem legal, tá? Quem gostou do Pacific Rim, assista. Ele tá na segunda temporadinha agora. Então, ele é bem legalzinho, sabe? Não é assim, nossa, que absurdo. É, tipo, você tá lá, ok, sabe? Tipo, passável. Sim. E... Mas, cara, eu tô, por exemplo, assim, enrolando pra assistir WandaVision, tem, sei lá, entendeu? Vou assinar, hein, TVO. Aham. Cara, WandaVision é complicado, porque, ao mesmo tempo que eu vejo muito, a gente fala muito bem, saca? É... Putz, também tem uma galera que não curtiu muito. Eu sou uma dessas pessoas, saca? Tipo, não curti muito WandaVision, não, pra ser muito honesto. É a merda da Marvel, né, cara? Se você não assiste, você fica meio por fora, quer queira, quer não. Tipo, eu quero assistir agora o Doutor Estranho Novo, né? Eu sei que se eu não assistir WandaVision, eu vou entender, vou entender. Sim, sim. Aí você vai perder umas referências, né? Vai, com certeza. Então, tipo, é aquilo. Ah, vamos assistir, né, cara? Mesmo que seja meio ruchado, assim, né? Vamos assistir. Agora, com relação à pergunta, um filme que deveria virar série, cara? Nossa, meu. Olha, eu tenho uma muito boa aqui, quando você vai pensando, que, na verdade, já virou e vai estrear daqui a pouco, né? E eu tô muito feliz com isso, que é o... Senhor dos Anéis, cara. Senhor dos Anéis. Ah, sim. Né? Em breve aí ele vai estrear. E não é exatamente, né, o que a gente viu no cinema, mas é meio que basicamente a história, né? o anterior, né, dos filmes, se eu não me engano, dos Seus Anéis. E, mano, eu tô muito animado, assim, pra ser bastante honesto, porque é uma... é uma mitologia, assim, digamos assim, né? Que eu sou apaixonado, né, cara? Eu acho a ideia sensacional, porque é aquilo, né, cara? Você ter a ambientação fora, né, tipo, das coisas menos importantes, digamos assim, porque você tem dois paróis fantásticos, o Senhor dos Anéis, né? Mas e aqueles personagens não tão... não tão proeminentes na série, né? O que ele faz da vida? Então tem uma série que tipo os spin-offs, mostrando essa ramificação, acho bem legal também, cara. Acho bem legal. Então, eu não tenho muita noção, não. Falar bem a verdade pra ti, eu não tenho muita noção de que... do que que poderia virar... virar série, não, cara. Olha, eu nunca... Essa pergunta me pegou no parabéns pra galera que fez, mano. Nossa, eu não tenho nem ideia de como responder, cara. Rapaziadinha aí, mandou bem. Rapaz, que doideira aqui, hein? É, eu tô bem chegando nesse jogo, tá? Só pra dizer. Graças a Deus. Eu acabei escolhendo tirar aquele Wheel of Invention ali, porque eu imaginei que talvez esse Ulamo... Meu objetivo era te ganhar, né? Antes do... Você ter a chance de fazer esse Ulamo... Meu Deus do céu... É... Esse na mão não faz nada, ele tem que estar no deck. É, então, foi isso que eu pensei. Eu falei, porra, é justamente isso, né? Vamos lá, vamos lá. Tomara que você não dê top decks aí. Ó, vou puxar mais um assunto aqui, hein? Tem mais uns quatro aqui. Será que a gente vai conseguir falar de todos aqui? Não sei, mas vamos ver. Vou puxar mais um aqui. Cinco humanas e duas energias. Jesus Cristo, ó. Olha, essa aqui é boa. Tá aí uma coisa que eu não lembro. Você curte futebol ou, assim, curte um pouco, curte muito ou é totalmente por fora? Já curti muito mais. Aham. Muito mais. Hoje em dia eu sou bem... Ai, canalha. Sabe, eu sou bem de boas com relação a isso. Eu vou comprar uma carta aqui já. Vamos se livrar desse grave aqui, né, cara? Porque luz, né? Ah, o que eu fiz, mano? Eu não entendi. Porra, tio. Porra, tio. Top jogadas. Merda. Eu não entendi, caralho. Mas vamos comprar uma carta aqui logo. Eu falei, ué. Mas ué. Era uma hora de ir lá o rolê aqui. Mas, enfim, enfim. Mas, então, eu já fui mais fanático, tá? Eu era um São Paulino que acompanhava até com as aulas do São Paulo. Faz tempo pra caralho. Tipo, ir em estádio e tal, assim, eu gostava. Hoje, cara, eu vi que... Eu assisto, tipo, eu gosto de assistir o futebol, mas sem torcer, sabe? Assim, como se você assistir um, sei lá, uma patinação do gelo quando tem Olimpíada, sabe? Aham. Querendo que você assiste, mas pra você tanto faz. Aham. É que basicamente é isso, assim. É. E... E, cara... É porque, assim, a pergunta... O tema, na real, é... Esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Final do ano aí, acho que em novembro, a gente vai ter Copa do Mundo. E Copa do Mundo é uma parada que é legal porque, às vezes, até quem não gosta muito de futebol, é... Assiste, torce, né? pro Brasil ou gosta de torcer pra outras coisas também. É, isso aqui acho que vai ser o golpe derradeiro aí, te ouvirem. Você curte Copa do Mundo? Você se empolga com Copa do Mundo? Tá, tipo, assim, ansioso pra assistir a Copa do Mundo no final do ano? Acho que o Brasil tem chance aí de levar esse ano? Seria aquele cara que, tipo, eu assistiria provavelmente todos os jogos do Brasil se eu tivesse de boas. Aham. Sabe? Aham. Mas também não faria muito esforço pra isso. Né? Se rolar, rolou. Se não rolar, tudo bem. Aham. E... Assistiria um ou outro jogo, sabe? Da galera. Seria essa linha, sabe? Não faria esforço pra assistir os jogos. Aquele torcedor fanático. Aham. Tu não é o cara que vai assistir Turquia versus, sei lá, Dinamarca, né? Então, aí que tá. De repente, tô lá, né? Vou almoçar. Ah, vou sentar na frente da televisão. Se tiver passando esse jogo, eu vou assistir. Ah, legal, legal. É, sabe assim? Assistir sem compromisso. Não faria uma forcinha pra assistir o Brasil? Sim, mas... Não sei daquela coisa que eu vou deixar de trabalhar pra... Não, não, não. Entendi. Já passei dessa fase. Ah, entendi. Mas eu gosto, sabe, que tem muita gente que critica esse negócio de Copa do Mundo, falar, ah, não sei o quê, porque a galera... Meu, eu acho que tem... Cara, eu acho que tem gente, especialmente com o time, que, meu, eu imagino o cara, sei lá, vou dar um exemplo pra um cara do Rio que tem que pegar busão, o cara às vezes tá lá, né, do fudido, morando na favela e tal, e, meu, de repente, a única alegria do cara é ver o mengão dele jogando, se liga. E, pô, você não pode criticar o cara amar isso, sabe? Eu acho que, às vezes, é um pouco de hipocrisia da galera que critica futebol, né, nessa linha mais, sabe, mais babaca, assim, podemos dizer, sabe? Então, é... Ah, mano, eu... Eu gosto nessa linha, sabe, assim, eu gosto da instituição futebol existir, né, pra galera que curte, e tá tudo bem, sabe? Sim, eu concordo bastante com esse pensamento também. Boa, boa. Não vai torcer contra a seleção, né, só porque... Só porque... Infelizmente, nossa camisa aí, verde e amarela, foi deturpada um pouquinho nessa instituição. Isso foi uma... Isso foi pesado, né, cara? Triste, né? É o que tem pra hoje, né, cara? A camiseta da seleção continua sendo aquela, né? É o que tem pra Uete, triste. Ai, Jesus Cristo. Tanta coisa pra fazer aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou fazer esse carinha aqui, hein? Vamos ver. Ah... Esse carinha aqui, hein? É, vou sortear mais um aqui, hein, tio? Vamos lá. Manda ver, manda ver. É... Nossa, esse aqui eu acho que... Talvez possa ser polêmico. Eu acho que o pessoal mandou só pra te dar uma trigada, porque teve bastante gente que sugeriu esse tema aqui. Free spells do Magic the Gathering. Sabe muito a minha opinião. Sabe assim. A gente vai ter que falar, a gente vai ter que falar, então, daí, de uma coisa que... Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, que é sobre como o Magic tá, aos tempos, fazendo o Power Creep. Isso, cara... Eu sei que isso é necessário pra um jogo, sabe? Ninguém vai querer carta que tem design de, sei lá, de 1900 e Elba. Entendeu? Meu Deus do céu! O peralho! Mas... Mas assim, cara, ao mesmo tempo, quando você vê, tem algumas coisas que são claramente pra vender, sabe? E... E... E eles pegaram muito pesado com relação a esse Modern Horizons 2. Muito. É uma coleção que pra mim fez muito mal pro formato que eu gostava muito, sabe? Tipo, deturpou o formato pra caramba. e parte disso é justamente essa linha de Free Spell, sabe? Que não é que o problema é Free Spell. O problema é a utilização do Free Spell pra fazer carta completamente quebrada, né? Sim. Porque você tá fazendo algo que não deveria estar sendo feito naquele momento, né? Então, assim, eu... Não é que eu não gosto de Free Spell. Depende do Free Spell. Porque se você pegar, por exemplo, uma carta... Vamos lá, eu vou dar um exemplo muito legal. Comandeer. Você lembra do que que faz essa carta? Faz a sua menor ideia. Comandeer é o seguinte, é uma magia azul que ao invés de você conjurar ela, você pode exilar duas cartas azuis da sua mão. Não lembro se é azul, mas enfim. E o que que ela faz? Ela toma o controle da mágica alvo. Aham. Então, assim, duas cartas é algo que aí você já fala Ah... É... Aí já... você já dá um... Você já dá um norte diferente pro Free Spell, entendeu? O problema é quando esse Free Spell ele é literalmente free, sabe? Aham. E pra mim, desequilibra o jogo pra caramba. Você... Você tira o conceito... O conceito mais básico do Magic, que é... Vira mana, sabe? Vira terreno, gera mana, paga mágica. Sei lá, eu não sou um cara que gosta do abuso que tá rolando, sabe? Assim, com as mágicas de graça. Não sou um cara que curte muito, não. Entendi. Ah, eu não queria fazer isso aqui, mas eu vou ter que fazer. Eu concordo com você na questão do Free, né? ter um negócio ali de graça é muito complicado, né? Então, é tipo... Pensa que o melhor removal que existe hoje, pontual, é espada em arados. Quando você tá usando a... a solitude, você tá fazendo ela com o custo de uma carta. Sim. E isso é de graça. É de graça. É, é. As cartas são feitas pra usar. e você tem um bicho aí, dependendo da situação, você ainda por cima consegue fazer um efeito muito mais catastrófico, sabe? Então, sei lá, cara. Aqueles ciclos de elementais que saem Modern Horizons 2 pra mim, eles são a síntese do que eu não acho legal pro médico de forma alguma, sabe? Tipo, os caras fizeram um rolê puta Power Creep mesmo, claramente com o intuito de vender, sabe? E, mano, isso pra mim é uma falha de design meio complicado, sabe? É aquela coisa assim, você tem que fazer uma carta pra vender. Bora, sabe? Porra. Sim. Dá, né? Concordo, concordo. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Eu me dei bastante dó nesse jogo. Eu tô começando a ficar lá. Meu Deus do céu! Foi embora o moleque. Eu acho que... Nossa, tio. Ai, cara. Não tem muito o que fazer aqui, não. É... Nossa, eu vou... Um morro pra um, morro pra outro. Pô, tô muito na bosta. Tem nada pra fazer ali, ó. É isso. Escolhe aí o que você quer fazer. Caraca, olha cinco, coloca qualquer número deles no campo de batalha e o resto... Nossa, você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já tem todas as manos? Tem, né? Não, eu preciso comprar um terreno. Não, é... É... Porra. Porra, não vou arriscar... Não vou arriscar não. É isso. Ó, vamos lá aí. Talvez seja o último assunto, aí. Vamos ver. Ó, esse aqui eu acho que você vai curtir, né? Tio Vini que já... Já atrapou, Tio Vini. Aí, sacanagem... Olha o top deck que ele me dá, cara. Agora... Agora tu vai... Tu vai usar a habilidade certa dela, né? Ah, cara. Vamos, Arena. Me ajuda, Arena. Vai. Meu Deus, cara. Ah, cara. Meu Deus. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Agora não tem tanto. Eu vou usar tirar esse efeito mesmo. Eu tinha aqui. Por enquanto, tá de boa. Não vou estourar ela agora, não. Larga ela aí. É, né? É, né? Larga ela aí, por hora. Ai, Jesus Cristo. A galera aí. Ó, por enquanto eu vou procurar aqui, ó. Se liga. Esse daqui eu acho que você vai curtir. Por quê? Tio Vini teve um bar por muitos anos, né? Foi quantos anos, Tio Vini, que você administrou lá o bar? Quase 14. Caraca, quase 14 anos aí administrando o bar. O pessoal mandou aqui o tema que é comida de boteco. Qual que é a tua comida de boteco favorita? Panceta. Não tem nem de coutinho. O que que é uma panceta, Tio Vini? Vamos lá. Termos técnicos. Você tem a pururuca, que é tipo o baconzitos, que é aquela pelinha do porco. Isso é pururuca. Aham. Pururuca foda. É quando você tem essa pelinha com a camadinha de gordura e um pouquinho de carne, sabe? Tipo, só um pouquinho. Isso daí é o torresmo. E a panceta é quando você tem aquele toletão que é os três. É a pelinha, a gordura e um tantão de carne. Isso é panceta. Ah, sim. Mas é o que? É frito? Ele é frito. Dá pra ser assado também, mas o rolê melhor é frito, né? Entendi. Pô, maneiro isso, hein? E você chegou a participar de algum... É porque tem muito, acho que aqui em São Paulo, no Rio também, tem muito aquele prêmio, né? Aquela disputa do comida de boteco. Você chegou a participar de alguma coisa desse tipo? Tinha alguma coisa que era especialidade lá da casa? Então, a gente era uma franquia, né? Aham. E aí a gente basicamente fazia o que a franquia mandava. Mas a franquia foi muito premiada em várias coisas desse tipo, tá? Aham, aham. Então... Girou o peão. Deu ruim. Aí girei o peão da franquia. Canalha! Vocês estão vendo, né, rapaziada? Canalha! Tinha uma... Tinha uma onisciência e o... E o... E o Lobog no meio ainda. Ah, tu fez o que ia ganhar, né? Obviamente, pô. Tá certo, é isso. Dois a um aqui no desafio. Plano e na alta. Conta o tio Vini. Mas só pra gente terminar esse assunto aí, tio. Sobre a comida de boteco. Aí tinha algumas comidas, então, lá da casa que já eram premiadas, já eram conhecidas, né? Porque essas comidas de boteco, a gente chama, no termo técnico dela, é baixa gastronomia. Tem a alta gastronomia, que é aqueles pratinhos que você come uma folhinha. Paga 200 reais, né? Exato. E tem a baixa gastronomia, que é justamente isso, comidinha de boteco, né? Que você... O pessoal também chama de comida de casamento. Que são salgadinhos. Coisas que você... Finger food. Ah, sim, sim. Que você come com a mão, assim. Tipo, comeu, pegou ali. Então, salgadinho, essas coisinhas assim, sabe? Então, a franquia, metade do cardápio dela era em cima de finger food, né? Tinha muito bolinho, tinha bolinho de carne de sol, bolinho, tinha muita coisinha fritura, empanados, tal, não sei o que, não sei o que. Tinha panceta, né, cara? Meu peso não me deixa mentir, depois de anos tomando isso, sabe? E a franquia, por muitos anos, ela ganhou. Ela não fazia parte de um circuito grande desses. Tem que ter que pensar, normalmente, eles excluem as franquias, justamente porque a franquia trabalha muito em cima de comunicação em massa. Então, quando você vai fazer um campeonato, ou um campeonato, uma coisa, tipo, é muito grande a chance de uma franquia... A franquia ganhar. A franquia desenvolve uma coisa só para esse negócio, né? Então, por isso, você nunca vai ver o Burger King, um McDonald's num lance de lanche, tá? Isso ainda é muito pra trás. Mas vamos supor que o pessoal começasse a prestar atenção em cima, com certeza que teriam tempo, recurso e volume de gente votando, se for por votação popular, pra deturpar essa... Ah, entendi, sim. Mas a franquia sempre teve muito destaque nessa época, numa... Tem a ABF, que é a Soção Brasileira de Franquias, e a franquia que eu tinha, ela sempre tinha muito destaque nessa parte da ABF, né? Tipo, eles têm um selo de franquia sustentável e tal, né? Com relação a práticas de higiene, de como você leva as suas coisas relacionadas à sociedade e tal. A ABF, ela olha bem isso, né? E era uma coisa que é até engraçada, né? Às vezes a galera me vê falando de comida e fala, nossa, tia é puta chato. Não é, cara. É que tem coisas que deveriam ser padrão pra um restaurante. Higiene. Porra, tipo, porra. Tipo, não é nenhum mérito, cara. É obrigada pra... Aí, por exemplo, é uma coisa muito idiota que eu falo assim. Se eu for num lugar e eu ver que perto da área onde tá preparando coisas tem uma caixa de papelão, eu já começo a torcer o nariz. A pessoa, nossa, que frescura. Não, não é frescura, cara. O papelão, ele tava lá na distribuidora, num galpão, o lugar que passa barata, rato, caralho, a quatro, que, sei lá, foi pro caminhão, que eu não me lembro de ninguém ter limpado um caminhão baú na vida. Aham. Tá lindo, mas... E depois você pega esse bagulho que é completamente, assim, insanamente sujo e, cara, coliformes fecais, e o cara acorda sem imaginar e enfia dentro da sua cozinha, do lado do seu fogão. Na sua casa, tudo bem, cara. Você não tem o espaço adequado pra isso e outra. Nessa casa você vai lavar, você vai tomar um cuidado. Mas, cara, num restaurante que, muitas vezes, o cara só tira lá de dentro da embalagem lá... Meu, você tá, praticamente, você tem que estar muito em dia com o seu sistema imunológico, saca? Senão vai dar merda. Sim. É aquela hora que você vem na caganeira do nada, você não entende. Mas o que que aconteceu, entendeu? Isso, sabe? Então, são coisas, são coisas pequenas, às vezes, assim, que deveriam ser obrigação de restaurante, que não tem. E nos 14 anos, pelo fato de eu ser franquia, eu sempre fui muito exigido dessa forma. Então, eu fiquei nessa linha, sabe? Tipo, não que eu seja neurótico, tá, gente? Eu como um podrão, tá? Se me levar pra comer um podrão, eu vou comer de boas. Eu vou só olhar e falar assim, cara, tô em dia com o sistema imunológico, bola lá, né? Então... Você sabe o que você tá encarando, né? Essa diferença, tipo... É, tipo, eu vou estar sabendo onde eu tô me enfiando, entendeu? É gostoso, é, foda-se, sabe? Mas, enfim, são coisas que, tipo, você acaba reparando, né? Você fala assim, hum, tá, se eu ser o tirador de barriga, eu já sei porquê, né? E eu fui criado meio assim, mas, meu, eu acho que a gente tem, cara... O brasileiro, ele é muito, muito, muito criativo, mano. Sim. Esses dias, esses dias, né? Faz um tempo já, já não é nenhuma novidade, né, cara? Eu lembro que eu vi a primeira vez, isso foi coisa do Rio, né, cara? O bolinho de feijoada, cara. Eu falei, meu, ou isso é muito ruim, ou isso é maravilhosamente bom. Tem meio termo, né? É, não. Cara, aí eu falei, pá, beleza, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Aí eu saquei, mais ou menos, como é que fazia, né? Eu falei assim, você tem que fazer a feijoada, obviamente, e aí depois que ela fica meio... Você põe ela na geladeira, que ela vai ficar, o feijão vai dar meio... Com a gordura, ele vai virar aquele amálgama, assim, daí você pega e coloca uma casquinha em volta, eu peguei uma receita na internet e fiz. Ah, que coisa maravilhosa, Thiago. Porra! Eu sou fanzaço de feijoada e, meu, me apaixonei pelo bagulho, cara. Eu posso ficar falando horas de comida aqui. Nossa, eu imagino. Imagina, dá pra gente fazer um episódio todo só com esse tema, né? Bora, bora. Chama eu e o Elierson. Pronto. Nossa, gostei. É isso. Pô, mas aí, ó, vou deixar já aqui pré-agendado pra gente fazer um bate-papo desse, mas ao vivo. Jogando um commander, alguma coisa do tipo, sei lá, vai dar um vivace pra gente fazer essa brincadeira falando sobre comida aí, cara. Com certeza vai render muita coisa boa, mas tem que fazer esse bate-papo aí comendo alguma coisa também, né? Porque é um bate-papo que dá fome. Bora, bora, bora. Tio Vini, cara, muito obrigado pela participação. Espero que você tenha curtido, cara. Você é o nosso estreante aqui abrindo os trabalhos desse programa novo que é o Desafio Plano em Alta. Amei, amei. Achei curto. Foi isso. O único programa foi isso. Eu já tava aqui. Vamos jogar mais uma, então? Vamos lá. Tem mais tema? Bora. É isso. Já tô me convidando pro próximo. Não, é isso que eu ia falar. Pessoal, se vocês curtem... A ideia é a gente ter um limite aqui de assuntos, né? Pra conversar durante essa melhor de três. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que a gente discuta ou com o Tio Vini ou com algum outro produtor de conteúdo, já deixa nos comentários aí alguns temas. Pode ser tema polêmico, pode ser falando mal da Wizards, pode ser falando bem da Wizards, pode ser coisas que não tem nada a ver com Magic também. É muito legal. Deixa aí nos comentários quais temas vocês gostariam de ver a gente discutindo e quais outros produtores de conteúdo vocês gostariam que a gente convidasse. O Tio Vini é só o primeiro. Tem uma lista aqui enorme de amigos e colegas aí de trabalho pra convidar. Mas eu fico muito feliz de ter conseguido trocar essa ideia com o Tio Vini. Tem o tempo que a gente não faz uma colabzinha, né, tio? Pois é, pois é. Tão uns correzinhos e tal, mas tamo aí, né, cara? Uma hora desenrola, né? Uma hora desenrola, uma hora desenrola. E, pessoal, convidar vocês também a acompanharem o Tio Vini em todas as redes sociais, obviamente. Tá tudo hoje como? Cabrito Montez, Cabrito Underline Montez? Tá tudo Cabrito Montez, menos a Twitch, que tem um Cabrito Montez lá que não caga nem sair da moita. Lá na Twitch é Cabrito Underline Montez. O resto é tudo Cabrito Montez. É isso. Ô, Cabrito Montez da Twitch, vamos sair da moita aí, né, amigo? Porra, vamos liberar aí o Nick. O cara não entra mais, faz séculos e não libera o Nick, mano. É isso. Tio, brigadão pela participação. Espero receber você em breve aqui pra, de repente, uma próxima temporada, uma segunda temporada aí do desafio. E tem mais conteúdo vindo por aí, Tio Vini. Conteúdo com convidados. Então, fique esperto que em breve vocês podem ver, vocês vão ver, na verdade, o Tio Vini aqui, mas em outros programas, em outros assuntos aí, em outros conteúdos aí. Beleza? Rapaziada, então, gostou desse vídeo aí? Deixa aquele likezão. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Não é inscrito? Se inscreve aí. Vou deixar as redes sociais e os canais do Tio também. Se inscreve lá, acompanha, dê essa moral pra galera. Lembrando que esse vídeo aqui, ele é feito por conta, né, do apoio da comunidade do Diário Plano em Alta, lá no apoia.se barra Diário Plano em Alta. Faça parte da nossa comunidade, apoie o produtor de conteúdo e ajude a gente aí a crescer e trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Valeu, ó. Beijo no coração, até a próxima e valeu! E pé!